Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Nas estreias do Sub-15 e Sub-17 na temporada, Flamengo e Fluminense empatam duas vezes pela Copa Rio. As temporadas dos times de base de Flamengo e Fluminense começaram neste sábado, e no estádio da Gávea, os dois rivais empataram duas vezes pela Copa Rio. O Sub-15 foi o primeiro a entrar em campo, e ficou no 1x1. Logo depois, no mesmo local, foi a vez do Sub-17, e o Fla-Flu foi mais emocionante. 3x3. Pelo Sub-15, o Tricolor abriu o placar com o gol de Riquelme Felipe, nos acréscimos da primeira etapa, mas o rubro-negro chegou ao empate com Pablo. No Sub-17, o cenário foi similar, mas o time das Laranjeiras, jogando como visitante, abriu 2x0 aos 30 minutos do primeiro tempo, com João Lourenço e Agner. O Flamengo reagiu com Euder, ainda antes do intervalo. Na etapa final, o time de Mário Jorge virou com Felipe e Lohan, mas o Fluminense, treinado por Daniel Pinheiro, deixou tudo igual com Kaique Almeida. 3x3. Pela segunda rodada da Copa Rio Sub-17, o Flamengo volta a campo no próximo sábado, dia 2 de abril, para Clássico contra o Botafogo, no Cefate. Às 11h, o Fluminense recebe uma dureira, no Vale das Laranjeiras, no mesmo dia e horário. Já pela Copa Rio Sub-15, a dupla Fla-Flu enfrenta os mesmos adversários citados acima, nas mesmas datas e locais, mas às 9h.